E aí galera, acabei de abrir aqui Super Cane Magic Zero, que foi lançado agora dia 30 de maio. Na verdade ele estava sendo antecipado no Steam, ficou quase 4 anos sendo antecipado, né, eu estava acompanhando ele tempos em tempos. Ele foi desenvolvido e publicado pelo estúdio italiano Studio Evil, e é o terceiro jogo publicado por eles no Steam, não que os outros dois sejam muito relevantes. E é um action RPG com estilo visual bem cartunesco, né, eles pegaram um carinha que é quadrinista, inclusive, pra fazer todos os desenhos do jogo. E, né, então esse estilo visual dele certamente tem umas características mais legais. Ele promete uma campanha com história muito bizarra e mais de 20 horas de duração. É, tem várias linhas de progressão permanente também, que eu dei uma lida por cima, né, a gente vai ver se eu consigo mostrar pra vocês alguma coisa. Mais 50 fases na história, 3 Dungeons Procedurais, tá na moda, né, fazer action RPG e colocar algumas Dungeons Procedurais, até o Rimdown fez isso. E tem mais 18 personagens jogáveis, que o personagem muda as habilidades e tal, não faço ideia como é que vai ser. Ele tem multiplayer local pra 4 jogadores, e você pode ter a cooperação na história, né, e tem o modo arena também que é competitivo. Na verdade, gente, eu postei sobre esse lançamento do jogo, até errei, eu falei que o cooperativo local era pra 2 jogadores, na verdade é pra 4. Essa informação eu peguei errada no fórum deles, nos próprios desenvolvedores, mas já tinha um tempo. Então eu acho que ele inicialmente era pra 2 jogadores co-op, e depois mudaram pra 4 realmente, tá. Você pode jogar ele tanto no joystick quanto no teclado e mouse, vou entrar aqui rapidão aqui em controles, aí ele mostra aqui, né, os comandos, tudo certinho, pelo visto dá pra rebindar também, né, bem tranquilamente. Coloquei em português, não sei se você vai prestar, mas pelo visto sim, né, espero ser português brasileiro e não de portugal, então é muito bizarro. Vamos começar aqui, 3 slots. Aqui você escolhe a dificuldade, né, talvez jogar na desafiadora, que tem como se fosse o normal do jogo, né. Aí você vê que quanto mais fácil, né, maior o número de vidas, os inimigos ficam mais fortes, na medida que a dificuldade sobe, e o loot também melhora, né, aparentemente é isso. Ah, vou começar nessa desafiadora, vamos ver depois se dá pra mudar a dificuldade. Ah, é que eu escolho se eu vou no modo história ou no modo arena. Vou entrar no modo história. Cenas deve ser... Ah, tá, deve ser vídeo, cutscene, alguma coisa assim, beleza, vamos lá, modo história. Aqui é o lugar que eu entro com os jogadores locais, né, posso entrar aqui com outro no teclado, por exemplo, ou num joelho chique, né, tranquilo. Então aqui eu já tenho alguns personagens. Ó, muda, tem stats em fluxo. Influencer. Olha as classes, cara. Padeiro, encanador, mago e influencer. Então começa com quatro personagens já destrancados. Olha o nome dos personagens, cara. Putz. Mano, mina. É, eles traduziram bem as paradas, pelo visto, né. Apesar que é um jogo italiano, seria parecido, de qualquer forma. Aí você vê que cada um tem uma habilidade especial também, né. Explosão de bacon flamejante. Ok. Emit grito, causa dano para os inimigos. Explosão de doce, cuores aliados. O mago é healer, então. Ok. E libera uma explosão de lado, causa dano. Ok. Tá, esse aqui parece que é mais agressivo, né. Tem mais ataque. É uma habilidade chamada ego, gente. É uma habilidade chamada lançar, stat. Não faço aqui que é isso. Tá, eu vou pegar... Esse aqui que é mais equilibrado, né. Stats todos equilibrados. Ovo nesse aqui. Vamos lá. Vamos embora. Não sei se vai dar pra mudar de personagem depois, né. Se vai ter drop-in. Depois eu testo aí com vocês. A gente acompanha aqui o que vira esse jogo. Tem uma historinha. Ok. Ok. Temos um objetivo. Tô jogando com a mina. Muitas drogas, cara. É muitas drogas, cara. Nossa, olha isso, gente. Você não escolhe as letras. Olha isso. Você não põe letras. Você... Como assim? Cara, que palhaçada é essa? Vai, mina. Informação e lista de crateras. Ok. É muita zoeira, cara. Que que é isso? O humor desses caras é muito bizarro, velho. Só que eu monitoro agora. Ó, começa preso. Ó o jeito que o personagem anda, cara. Nossa senhora. Tá, se tem o analógico direito, você... É, acho que é tipo um simplistic shooter, né? Gasta mana, isso que eu tô fazendo. Right Trigger. Ah, deve ser um tutorial aqui dentro, né? É a melhor pizza, é a única. Ok, aqui ele ensina. Nyeee. Nossa senhora. Vamos lá. Pegar. Eu comi, né? Eu comi isso aqui. Você toma dano quando você come. A right button larga, ok. Cara, você pode comer tudo. Que que desgraça foi essa? Dá pra arremessar também. Ah, ele mostra a mirinha de onde vai, né? Não dá pra comer o cara. E isso aqui? Tem o que fazer aqui. Destruir esses nós de energia. Como destrói? Ah, tem coisa que você quebra, né? Dá pra atacar sem gastar mana? Ó, o Ipsom abriu isso aqui. Não vai no ataque não, né? Ah, beleza. Ah, beleza. Jogar perto também, usando um pouquinho só o analógico, eu jogo perto. Beleza. Deve tá ok já, né? Opa, de presidiário. Peitoral, ok. E agora? Beleza. O que é isso aqui? Comer? Não. É uma chave, tá? Foi mal. Eu vou morrer com menos coisas, né? Tranquilo. Isso aqui dá pra comer, né? Aê. Aê. O que é isso aqui? Ah, é um chapéu. Isso aqui dá pra comer? Não. Não. Ah, tá. Tem que arremessar um pouco de longe. Ó, dá uns stats extras aqui, né? E dá uns buffs também, parece, né? Ah, você carrega 3 buffs de comida, é isso? Parece que é, ó. Ah, agora eu posso atacar, ó. Right button. Como é que eu conserto esse cabo, será? Ah, tá. Putz. Isso é errado. É, não tá dando muito certo, não. Já vi. Tomara que continue aqui. Aê. Eu acho que ele pegou vários dele. Porque pode jogar em cópia, né? Vamos lá. Olha isso, rapaz. Um combate bem legal. Um combate bem legal. Muita loucura. E aí? Ah, você gasta dinheiro. Ah, aqui ele fala dos buffs. É tudo pago aqui. Uma vida extra. Então tem o número de vidas ilimitado. Olha, ele fala pra comer frutas e não comer pedras. Ah, aqui ele fala pra comer isso aqui vai dar alguma coisa muito louca. Vamos ver. Ganhei um buff, né? Perdeu o buff. Eu não faço ideia se eu devia ter ido pro outro lado. Se ia ter coisa pra lá. Pelo visto ia, né? Quando é loot ele fica piscando de jeito diferente, né? O personagem corre sozinho, tá? Precisamos conversar. Ah, tá. Aquela parede bem ali. Já vi. Vamos lá, então. Aqui ele fala alguma coisa de mapa, né? Pra você olhar o mapa ali embaixo à direita. Vou tentar não arremessar só pra não quebrar, né? Tá, vamos nós. Essa é a porta que eu queria abrir. Tendo quebrar isso? É, quase que eu como. Beleza. Consegui abrir a porta, tô feliz. Deve ter ficado coisa ali pra trás, mas não tem problema não. Vambora. Isso aqui é o quê? Bom, dá ataque eu quero. Vambora, vambora, vambora. Tô pensando se ia cair lá pra fora. Pelo visto não, né? O que é isso? É um patch? Diário de missão instalizado. Vamos lá. Ó, right trigger aqui. Eu passo entre as páginas. Então aqui tem missão. O mapa. Você não sabe. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Inimigo? Inimigo. Tranquilo, né? Não dá pra arremessar. Difícil, hein? Mataram o bichinho, pô. Olha isso. Beleza. Passa ideia onde tem que ir, né? Ó, tutorial ainda. Ensinando a matar inimigos arremessando eles. Não faz parte no combate, né? Ó, esse charge com o escudo gasta um pouquinho de mana. Ah, não dá pra arremessar um no outro. Bem diferente de combate, né? Vamos ver se tem drop-in? Não, não tem drop-in. Talvez eu teria que voltar lá pra tela inicial, né? Pra adicionar outros jogadores. Depois de fazer alguma coisa... Tem que apertar o botão, ó. Pra levantar. Beleza. Cuidado pra não fazer isso, viu? Não volta em mim não, né? Sacanagem, é isso? Sacanagem, é isso? Não tem mexer o batalho. Começa o botão. Vai entrar burta ali. Vai partir smiling. É isso? Tá no meu limpo. Tá no meu limpo. E vai tudo nessa forçada do botão. Eu me conheço. Não tem99$2 ! Eu me inscrevi lá na strita administração. A gente não era bem rápido em contar com aquele ativo. Ah, meu Deus do céu. É muita sacanagem fazer isso. Vou dar uns buffs muito loucos. Bom demais, né? Olha isso, a gente dá pra fazer fila. Eita! É muita zoeira. Agora, pra onde que eu vou, eu não faço ideia, né? Acho que eu não completei aquela quest ainda. Vamos ver se eu encontrei alguma coisa legal aqui. Quer me enfrentar? Como assim? Saliva! Oh, me derrubou. Então tá. Tô no meio da luta com... Nossa, o que que eu fiz? Ai, meu Deus. Summon! Vamos. Muita vida que esse cara tem. É muito mais dano que eu causaria atacando, não é? Não, mais ou menos. Eu não sei o que era isso, mas resolvi comer. Nós somos dele. Caramba, o que é isso? Meu Deus do céu gente, o que é isso? Cogra... 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 Árvore está bem louco, você é um cometa. Aperte Y. Interface das crenças. Aqui vai ser uma progressão permanente, beleza. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó. Árvore está bem louco, você é um cometa. Ah, meu Deus. Olha isso, cara. Então tem uma árvore que vai para cá. Nível de poder, sei lá o que é isso. Quebre parede de chocolate. Cara, que desgraça de jogo é esse? É muita loucura. Vamos lá. Eu vou expoder ego, mana. Tá, 50 de ataque. E aqui, andar sobre as águas. Jesus. Caramba. Não sei o que que é isso, mas comprei. Eu não tenho mais pontos. Aí tem aqui a esquerda que fala níveis de 1 a 100. Ali à direita tem televisões 0 de 20 balas, 0 de 15. Aí eu confirmo, né? Pronto, gastei o ponto. E aí tem várias coisas ali em cima. Aqui eu estou no meteoro. Aí teria OVNI e outras origens. Ah, entendi. Eu gastei ponto na origem de meteoro. Dá para matar ele ainda? Não. A bomba. Vamos lá. Passei da fase, deixei muita coisa para trás. Não joguei como action RPG que você vai limpar tudo, né? E tudo mais. Aqui a seleção de fases. Aqui eu consigo colocar jogadores, ó. Posso trocar meu personagem. Você vê que parece que não tem nível, mas ele está com os itens, ó. Então os itens, né? Variam um pouco de acordo com o personagem. Mas eu não liberei nenhum personagem ainda. Tranquilo. Então aqui eu poderia colocar jogador local, né? Bem tranquilo. Na seleção de fase você consegue fazer isso. Vou jogar mais uma outra fase aqui. Vou jogar mais uma. Aí eu... Aí eu testo o cooperativo local. Vejo a questão de câmera, como é que é, né? Se separa o personagem ou não. De loot. Como parece que não tem um sistema de nível, né? A progressão dele é a origem. A origem deve ser igual para todos os jogadores. Então é o mesmo bônus. Na verdade eu sou um comita. Cake bolo. Procura biscoito. Procura biscoito. Forque o seu tempo vai voltar. Blá, blá. Diário de missões atualizadas. Vamos ver? Tá, esse aqui eu consegui. Agora está essa aqui. O que é que tem esses ícones aqui? Pananarangue. Pananarangue. Bom. Bom, é legal jogar sem ruxar, né? Para o at detector. Quê tem a idéia em conta disso? Não pode� organic, né? Para comprar peças. Agora, vamos lá. Arordo maricou. Música bem retrô, né? Descarregando bananas, foi isso mesmo? Comente zoinks Olha isso, eles comunicam com gente assistindo o vídeo do jogo no YouTube Os caras são genial Isso É uma chave, né? Nossa É bomba isso, cara? Tem cara de comida, mas é uma bomba É, eu tô me ferrando com essas paradas, né? Música Levar a lanterna Ok, já deu a dica, né? Comer um pouco Adiantou muito não, mas tudo bem Vamos lá, vamos levar essa parada aqui Em algum lugar, bem na minha frente, né? Então, toma choque, ok Bom, dei a volta à toa, né? Tranquilo E aí? Mais uma chave Você viu que eu tomei dano do bicho, né? Nossa, tá rapidão Beleza Pra onde que eu jogo essa chave? O mecanismo está quebrado Olha isso A galera fica grilada, né? Desderruba eles e não mata Mataram o Awe Beleza Nossa senhora Que dano foi esse Eu achei o combate bem legal Bem diferente, né? Muito interativo Bem simplesinho Poucos botões também Ó, coisa secreta Peguei algum loot aqui Lutador 3 Lutador 3, o que que é isso? Não sei o que é lutador 3 Ah, olha que legal os stats ali Em porcentagem, né? Atalhos Ah, talvez eu possa equipar múltiplos itens Ah, olha só As armas tem velocidade Tem outras coisas Velocidade A, tordoar B Mesma coisa Não, isso aqui dá mais dano, pô Ah, o dano O dano máximo É menor, né? Parece que o dano máximo é menor Não, 23 É melhor, né? Sei lá Não sei qual que é o dano Bom Não sei onde tem que ir agora Ah, eu teria que jogar essa chave em algum lugar Mas não sei onde Cofrinho Nossa, olha isso, cara História no meio do nada Nossa Muito bom, Aue Aqui Achei Aqui Aqui não tem nada Consumou isso Eu sabia que não ia ser uma boa fazenda Mas tive que tentar Cara Não sei saber que item faz o que É incrível, né? Nossa Que dano é esse, rapaz? Acabou, mana Errou Pronto Mais alguma coisa pra cá? Ah, meu Deus Já vi O bicho é imune Sacanagem Cara Eu vou morrer Só por comer coisas que não devo Meu Deus Meu Deus Os 18 de dano Vou morrer, hein? Cara E agora? Sei de vida Não consigo matar essa galera nem a pau Não acredito que eu fiz as cagadas Tá O que que é de comer? O que que eu tenho certeza que eu posso? Nada, né? Aí Beleza Beleza Isso aqui é o que? Ah, eu comprei Putz Jogo maldito Isso aqui tá bem Beleza Beleza Pronto Muito diferente, né? O lance de não ter poção ou algo assim Isso aqui dá pra destruir, será? Dá Um spawner, né? Aê Precisa de comer Precisa de comer Precisa de comer Beleza Ah Ah Ah, não vou andar ali Pelo amor de Deus Beleza Duas chaves que eu tenho que pegar Tá bom, né? Simbora A vida é quase cheia agora Tá Aqui eu não sei o que eu faço Eu tenho que trazer aquela lá aqui Pra pegar a outra aqui e jogar lá? Talvez, né? Ah, tá Isso aqui é só pra Pra isso aqui Tá de boa Então, tira daí Olha o que que a outra faz, né? Será que a arma rende disso? Ah Casta mana Bacana, hein? Vamos ver se é bom Ah, ok Ah Armadilha Sempre tem uns caminhos diferentes, né? Vale a pena Vale a pena Dar uma procurada Ah Meu Deus do céu Isso aqui explode? É Pronto Me deixei Vambora Ah Meu Deus Agora Onde que eu vou achar Essa bagaça Ah Já entendi Já entendi Já sei o que eu vou fazer Já sei Já sei Já sei Isso aqui é lá mesmo Meio Spoiler, né gente? Mas faz parte Aí eu vou pegar aqui Levar por lá E jogar lá em cima Tranquilo E você vê assim Que eu não estou explorando ao máximo Estou deixando algumas coisas para trás mesmo Esse aqui eu achei que era sumo Vai ter um chefe Alguma coisa assim Ah Eles são imunes Olha Deve ser o tipo de dano, né? Provavelmente é o tipo de dano Tá vendo Do lado ali do 32 Tem o tipo de dano E aquele Iconezinho ali De comida Deve ser a mana Que usa, né? É Ele é imune mesmo Passa de nível Ah, eu estou com um buff de gelo Aí eu não consigo dar dano nele Não sei É isso mesmo Eu fico com esse buff de gelo E ele não toma dano Fico vulnerável a tudo quando está assim, né? Ah, bumerangue Então isso foi um mini chefe, né? Pelo visto Cara, o que que era isso? Cadê um ativamento? Ele é bizarro Tá, aqui eu sei que eu não me vou te comer Tinha bombas Tinha outras coisas Pra usar aqui no combate, né? Abrir alguma coisa Tá, procurada rapidão Acho que não, né? Não sei Isso Ah, era uma arminha Velocidade S Tor do ar C Ah, olha aí Só um pirata Ponto de crença Vamos ver Cadê, 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 cadê? Eu não liberei outra origem, né? Tomara que dê pra resetar isso Partiu ali em dois Cara, muita besteira Não acabou ainda a fase, ó Diário de missão atualizada Vamos ver Enquanto precisa do biscoito Ok, não encontrei ainda, né? Ele? Não Olha que legal Apareceu um personagem com a roupa dele, né? Será que dá pra desarmar isso aqui? Não 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 é uma boa jogar melancia, né? Deu Nossa Beleza Beleza Tá, achei confusa as placas aqui Aperte Y Ah, tá Alguma parte do Parque Névola Ok Isso aqui é de bebê ou é de arremessar? Eu acho que era de arremessar Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tinha aqui Tinha que fazer isso, né? É incrível, cara Parece que foi feito pra você jogar em si mesmo isso aqui Sacanagem Dá pra cair aqui? Dá Não sei se devia Nossa senhora Mal pressentimento isso aqui, hein? E agora? É, acho que tem que matar o chefe Pra... Não, não, não Tomar a alavanca do meu lado Tá, eu não sei se eu pulei caminho O que eu fiz A vida não tá boa O que você faz com isso? Não é de comer, né? Quando ele dá essa piscadinha, talvez seja coisa que você não deva comer, né? Assumir que seja isso Ó, piscou É isso aí mesmo É só prestar atenção nessa diquinha aí que ele dá Pelo visto é isso E essa parada aqui, o que que é? Chefe Deixa eu fazer um negócio Caramba Parada sinistra é essa É, acho que eu vou morrer aqui Eu tô achando que eu vou morrer Como o cara desvia tanto? Tem muita vida, né? Não cai na armadilha Aê Então joga bombom, atira, né? Vou jogar bombom de volta neles Ai meu Deus Ferrou, 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 ferrou Nossa senhora, minha vida É É Não é fácil não Dá uma vida aí, moço Uh, beleza E deixei Eu tô salvo Perfeito, hein? Olha que beleza É, não dá, né? Pronto Ah, foi tenso Ó, aí tem azul Bacana Então tem um sistema de XP Você pode ver ali embaixo a barra, né? Que eu tô nível 3,5 Mas deve ser compartilhado Entre todo mundo, né? Todos os jogadores Ponto de crença não gasto Não vou gastar ainda não Dá pra sair daqui? Vamos lá Dá pra pegar Vários Beleza, agora vai. Anel, item verde, item azul, massa, muitos dinheiros, quase, achei que ia escapar, olha isso, opa, achei um item escondido ali, vamos ver aqui, 55 de dano de gelo, mais um item azul, ataque menos 15, não gostei, a qualidade dele é inútil, ai meu Deus, aí você pode usar os digitais para trocar de arma secundária, que é o escudo no caso, imaginei que ia ser isso mesmo, e eu equipei isso aqui, um anel de unicórnio e um anel de madeira, então ó, fechou o inventário, né, tudo equipado e um monte de coisa inútil aqui, de atalho, né, aí ele fala como se desse para equipar a arma, aaaah, a arma também dá para atalho, não é só escudo, então você pode, por exemplo, equipar a arma ranged, ah, eu estou usando o analógico de tal direito ele está trocando entre arma, aí sim, aí fica bom, como é que eu faço para passar aqui? 7, é, não vai, né, não sei, será que eu tenho que encontrar o cara antes, deveria ter encontrado ele antes de matar os chefes, sei lá, vamos ver, eu cortei caminho, né, vamos ver se eu consigo matar geral fácil, olha isso, que é isso aqui, né, não sei, vamos embora, vamos procurar aqui alguma coisa é muito chato isso isso aqui é o que? sacanagem ah, um escudo que tem uma idade diferente, ó o que isso faz? cadê, 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 cadê? o que isso faz? o que isso faz? batida venenosa, ok, deve envenenar pronto pronto nossa beleza beleza ah, inferno, quase matei é, tem hora que recuperar a vida é bem difícil, né meu Deus meu Deus pronto pronto vamos ver beleza eu tenho que precisar eu tenho que precisar de fogo aqui olha olha isso não sei o que eu fiz não, obrigado é, sei não cheguei no chefes cara, tô perdido tô meio perdido é, talvez é o que faltava pra ter aberto lá, né mas isso aqui tá estranho acho que isso aqui é arma de gelo também, né não vai rolar deixa eu equipar ela ali embaixo não eu tenho alguma coisa de fogo? pois bomba é arma de fogo eu não tenho vai arremessar isso não é, se eu tivesse uma arma de fogo eu conseguiria talvez eu tenha que ir numa outra fase e voltar ali pra usar, né pode ser o caso também só fazer esse teste aqui é, nada mal beleza parece que eu vou ter bomba o suficiente é muito engraçado essa animação dele correndo de costas ah, tem armadilha secreta torcei pra não pisar em uma opa opa o que foi isso que caiu aqui? ah, é um item lendário bacana infelizmente não era o caminho que eu esperava que eu esperava vamos lá mais uma volta aqui apesar que eu tenho que ir lá em cima ver, né se se eu abrir alguma coisa vamos lá aqui é o começo da fase mas bom ver, né que tem umas coisas secretas o jogo realmente tem umas coisas bacanas vamos ver se deu certo aqui sério cara, deve ser algo muito idiota ah, meu Deus do céu esse cara não tava aqui, não? acredito ou ele não tava aqui ou foi muito cego, né vamos lá seja um cozinheiro muito bom meu Deus do céu que humor babaca é esse acabou a fase? não você conseguiu tinha que morrer blá blá vai virar sua missão aí, mais uma cutscenezinha ah, barreira de chocolate 6 magos e bruxos de bolachas nossa senhora deve ser o personagem que eu vou liberar, né no mínimo ou o NPC vai saber também ainda vou liberar sei lá quantos personagens, né nossa senhora é muito aleatória beleza e aí poderos magos ok encontrei encontrei seus cachorros cajados cachorros mágicos que são cajados que desgraça é essa cachorros esse nome de cajada porque eles são basicamente a mesma coisa você entendeu o que eu disse, né não cachorros cajados que que é isso, cara ah, meu Deus do céu drogas pesadas ou faltou diálogo aqui, né a tradução sabe que mais é, acho que faltou tradução ali em português, viu às vezes foi o seguinte como lançou recentemente não traduziram essas falas adicionais, né acho que deve ter sido esse o caso então fica a dica se você puder jogar em inglês joga em inglês, né apesar que tá muito legal a tradução pode ser que falte algumas falas aos cachorros tá sem diálogo é legal traduziram até os nomes dos NPCs, né vê se eu consigo trocar a língua não vou conseguir aqui é, terei que voltar pro menu principal pra conseguir fazer isso com certeza tá faltando traduzir deveria parecer em inglês, né tá falei com os cachorros não sei o que eles me falaram ah, tá aí tem os ícones aqui sei lá deixa eu abrir ó, tenho 5 pontos pra gastar aqui agora ah, e apareceu o OVNI, ó a magia existe use-a a seu favor velocidade de ação não sei o que é isso recupera 5 de mana quando você matar algo consumir mana os itens em vez que precisa ser menor aqui mana nível de poder deve ser meia magia, né causar mais dano seria interessante é, igualmente 10% catiromancia catiromancia é o próximo sucrogênese nossa senhora é um nome muito louco, cara ficou muito legal é, tá bugando todas as falas parece agora, né não sei se tá faltando fala aqui mesmo ou se der algum outro bug, né é, tá tudo bichado tá, deixa eu ver aqui nossa, agora sim, ó eu tenho que encontrar todos eles para destruir o cão mágico, né são as missões que eu tenho várias missões ativas e aqui eu devo ir para a seleção de fases, né é isso aí agora é a hora de eu testar um pop local vamos lá ó, não liberei personagens ainda opa deixa eu entrar com outro joio chique vou entrar no teclado, né que eu posso será que dá para repetir personagem? não dá para repetir personagem ok vamos ver como fica aí o personagem qualquer um dos players tá, tanto no teclado quanto no joio chique eu estou conseguindo mexer aqui não dá para ir neles ainda precisaria fazer alguma coisa para entrar nessas fases lembrando que você falou que é umas 20 fases, né então vai ter mais coisas depois não é só isso aqui não aparentemente, né tá, vou entrar aqui na anterior mesmo virar um gostei de bar pelo céu que isso ah, ele começa pelo final da fase você vê que o outro personagem já está com bastante vida então deve estar com um nível similar vamos abrir o inventário ó, segurei ícone com ele ó, mouse teclado de boa você vê que cada jogador só pode usar o inventário de um por vez, né tem que segurar no co-op tem que segurar para abrir WSD normal F usa skill do personagem espaço usa ó, o botão direito é usar item, né usar alavanca e tal e o botão esquerdo bate com a arma ó, a câmera afasta e ele teleporta o player 1 quando se afasta muito, né vamos ver se é sempre assim é isso mesmo ó o player 1 tem uma prioridade né, sobra demais bem tranquilo, né o inventário é compartilhado aí ó, dá pra você usar left button right button pra ver os stats que você tem largando item pesado latido sônico que que é isso muitos stats, né defesas, elementais só que o item pesado é esse aqui ó ele que me deixa com esse andando devagar, né legal, legal bom, no co-op agora eu tenho que testar o seguinte vamos morrer com um e ver o que acontece é a grande dúvida que eu sempre tenho em jogos co-op e assim eu sei que o jogo tem vidas extras né, então vamos ajudar a matar ele ah, galera ignora aí agora sim tá ignorando ele sacanagem ah, só vai gastar vida mesmo, né pra reviver pelo visto tá mandando apertar o botão ali não dá pra reviver aliado nem nada ele gastaria uma vida, né tô com seis vidas vou apertar, né vamos lá pela ciência aí, gastou uma vida cinco vidas então assim tanto faz, né se vai morrer ou não aí se você for jogar com crianças pessoas que não são gamers é melhor jogar na dificuldade mais fácil, né pra não ter problema com o limite de vida apesar que ele falou que você revive acho que no começo da fase alguma coisa assim se não tiver vida então não é tão ruim assim ahn o que eu posso fazer aqui ah, eu ia ver isso vamos ver abrir o inventário com o outro como é que troca de aba não sei deve ser outro botão é outro botão J é o diário de missões e o inventário é meu mapa B é isso aqui é os mesmos pontos vou gastar aqui gastei vamos ver com com esse aqui mesma coisa é os mesmos pontos realmente então a build que um fizer disso aí os outros vão ter também tranquilo tranquilo copy bem simples né aí se eu quiser tirar outro jogador só aí ele mantém os itens aqui tranquilo e você vê assim que os estados iniciais do personagem não sei se são que fazem tanta diferença depois né vai mudar de cor não vi isso ah tá dá pra mudar de cor também beleza tranquilo tranquilo deu pra testar bem agora que deu uma bugada nos diálogos aquela hora deu né vamos ver se voltou oi Arnold valeu por jogar nosso jogo aí tá bugado ainda vamos fazer o seguinte já chega idioma inglês vamos lá só pra ver essa questão aí do diálogo é a dificuldade parece que não dá pra mudar né aí do that bem mais sem graça em inglês né pra gente português realmente ficou muito bacana os nomes os personagens dos NPCs os caras fizeram um trabalho bem bacana é bug do jogo mesmo hein é algum bugzinho do jogo que tá fazendo isso acontecer ah se até em inglês tá dando isso e a teoria que era o fato de ser em português não cola né tá tudo bugado talvez seria bom reabrir o jogo né nesse caso alguma coisa assim bom gente de qualquer forma acho que deu pra ver né a proposta do jogo ver algum sistema de progressão permanente né seguição de origens e tal então esse é o Super Cane Magic Zero deu pra ver que ele tem cooperativo local pra 4 jogadores realmente não é pra 2 como eu falei no nosso Facebook no nosso Twitter me desculpem é bem tranquilo né bem bacana é acho que jogar na dificuldade mais fácil realmente fica extremamente amigável você vê que assim é muito fácil perder vida nele né mas ao mesmo tempo também você tem muita chance de recuperar achando as comidas e pá talvez jogando com um personagem que cura fique melhor ainda né pra pra poder não sofrer tanto com vida coisas assim esse sistema dele de progressão permanente de origem ia ser bem divertido mas meio confuso meio difícil saber sem saber o que os status fazem deixa eu ver se tem um lugar que fala o que os status fazem vamos ver Power Level Power Level aumenta o poder baseado na classe de personagem Plumber ganha 4 de vida aaaah então faz diferença sim ó era minha dúvida né mesmo que ele tenha vida maior de início ou esse aqui tem mais ataque então ele ganha mais ataque pra cada 100 Power Levels então Power Level que faz você ganhar stats extras né de acordo com a classe do personagem ataque influencia dano de armas e itens rega aumenta o poder da habilidade especial ó nunca ia adivinhar isso aumenta o dano de itens arremessáveis a massa do item como dano olha só então itens mais pesados dão mais dano lembra Divinity Original sim bacana bacana aqui a habilidade dela defesas elementais alcance nossa pulou um monte de coisa aqui velocidade coisa de andar action speed reduz cooldown né ou sei lá se é se é de cair no chão não sei extra salame ou magic fight do jogo incoming healing mana regen critical damage detect pra detectar coisas invisíveis como aquelas traps ou até aquela aquele loot secreto que eu achei attraction seria tipo um taunt né que aí pode ficar um player de tanque pra distrair os outros jogadores pra distrair os inimigos dos outros jogadores massa do personagem influenciando o dano quando você é arremessado por outros jogadores olha a loucura bacana bacana aqui vai aparecer os buffs que você tem no momento você é bom em nadar blá 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 você também é bom em xingar e se faz inimigos querendo pra ti sacanagem bem legal bem legal é bem bacana agora deu pra entender melhor o jogo o que são os stats a importância do power level que influencia realmente a personagem influencia até nisso não é só habilidade termina também esses stats que eu achei que era só stat inicial e aí eventualmente o stat do item poderia ignorar o stat inicial mas não como tem o power level ele vai acompanhar a classe que você escolher vai ficar especializado bem legal isso muito bacana é um buff inteligente de acordo com a classe acho que agora deu pra conferir bem o jogo deu pra ver tudo isso deu pra entender progressão permanente não sei o que tá acontecendo com os diálogos do jogo não sei se o bug só tá acontecendo comigo se foi pra ter trocado de idioma várias vezes antes de começar o que que é recomendo jogar em português então agora que eu vi que a legenda talvez não seja por idioma mas é muito legal a tradução muito bem feita curti demais os personagens as falas tudo bem contextualizado mesmo fizeram um trabalho muito bacana então fica aí a dica gente Super Candy Magic Zero joguinho é um action RPG realmente vai lembrar muito jogos aí retros mas tem uma pegada também aí de loot estilo um diablo da vida com várias variações de itens desendares blá 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 tudo o combate é bem diferente ao mesmo tempo que ele é um combate retrô ele também tem uns elementos bem únicos dele essa coisa de você arremessar o inimigo pra finalizar achei muito legal dá uma outra dinâmica no jogo fica uma coisa menos mecânica apesar que se você sempre fazer a mesma coisa acaba virando mecânico também mas ele te dá várias opções realmente como você pode engajar no combate com o inimigo achei muito legal isso curti demais a questão das falas e tudo acho que a tradução também ajudou muito ficou muito bacana e é isso é uma ótima dica pra cooperativo local não tem cooperativo online cooperativo online só com parsec mesmo um programa similar então e tem o multiplayer também competitivo quando cansar é a cooperação pode se brincar um pouquinho nele não faço ideia como é não vou testar não vem muito ao caso pra gente mas de qualquer forma é isso ele tem cooperativo local pra quatro jogadores da campanha você vê que não tem drop-in mas é só sair da fase e voltar que você consegue colocar players adicionais ou tirar os players adicionais existentes a progressão dele como é nível compartilhado fica bem tranquilo pra outros jogadores que não estarem jogando com você entrarem e poderem jogar é só você guardar alguns itenzinhos de reserva pra eles não ficarem sem arma e não poder atacar mas fora isso bem tranquilo bem amigável mesmo com certeza é um dos action RPGs mais amigáveis mais acessíveis que você vai ter no mercado e muito muito legal de se jogar no controle apesar que também dá pra jogar no teclado e mouse perfeitamente mas só um jogador que poderia jogar no teclado e mouse o restante teria que utilizar joystick com isso gente fica aí a dica vou dar uma pesquisada depois pra ver o que foi esse problema com a fala minha aqui do jogo talvez reabri o jogo e ver se já resolve realmente não faço ideia mas aí vai ficar fora do vídeo certo gente valeu falou e até a próxima